Tentei um dia achar um bom lugar pra mim Um bom lugar onde eu pudesse ver As coisas que eu imaginava ter Depois de tanto eu andar Em busca do lugar E finalmente que estou ali Vim junto a mim como tanto eu sonhei Você me mostrou tudo o que havia E eu não sabia que estava em mim Senti novo o mundo pra me nascer E vi porque viver assim Eu consegui ter Depois de tanto eu andar Em busca do lugar E finalmente que estava ali Vim junto a mim como tanto eu sonhei Você me mostrou tudo o que havia E eu não sabia que estava em mim Senti novo o mundo pra me nascer E vi porque viver assim Eu consegui ter Tentei um dia achar Tentei achar um bom lugar Tentei um dia achar Tentei achar um bom lugar Tentei um dia achando